Isso é o mais perto da morte que eu consigo chegar. Essa é a última vez que eu vou ver a minha equipe por mais de uma semana. O meu objetivo é chegar num acampamento nômade a 100 quilômetros daqui através das montanhas Altai. Tenho 10 dias para chegar lá, forçando os limites da resistência humana numa situação de sobrevivência em movimento. Minha mochila contém um equipamento de filmagem e um kit de emergência. Eu tenho um rádio e um telefone por satélite, além das câmeras que eu vou precisar para filmar tudo isso. Eu também tenho um drone para fazer imagens aéreas. Mas eu não tenho nenhum equipamento de sobrevivência, só as roupas na mochila. Eu não tenho nem comida nem água. Fui largado numa estepe deserta. Vão ser 50 quilômetros de terreno desolado até o sopé das montanhas. De lá eu vou precisar subir e no total serão mais 50 quilômetros até a civilização. Eu estou andando sentido noroeste, que é contra o vento. E esse vento está socando o meu rosto. Cada passo que eu dou é um grande esforço. Esse vento frio pode ser a minha maior ameaça. Essa ventania é de 80 quilômetros por hora. Derruba a temperatura do ar para perigosos 10 graus negativos, baixando a temperatura do meu corpo e me desidratando. O vento nessa região é absurdamente forte e descendo o vale. E a minha maior preocupação é que nessa noite eu vou estar exposto nessa área. Eu vou ficar à mercê desse vento. Eu preciso arranjar um abrigo. Mas um gigantesco obstáculo está bloqueando o meu caminho. Olha só aquela outra margem do lago. Tudo ali é floresta. Na minha mente, é lá que eu preciso chegar. Aquilo parece ser cheio de vida. Florestas assim são refúgios de sobrevivência, fornecendo comida e abrigo contra os elementos. Mas eu não sei se o gelo vai aguentar o meu peso e o da minha mochila. Olha só, eu estou sobre o gelo agora. Parece que é grosso o bastante. Para suportar uma pessoa, o gelo precisa ter pelo menos 20 centímetros de espessura. Mas sem uma furadeira, só o que eu consigo fazer é pisar nele para ver se ele parece ouro. Se caísse através desse gelo, eu estaria morto em questão de minutos. Não vai dar para fazer isso. Isso é muito frustrante. É como uma isca balançando na frente do peixe. Ah, isso é muito arriscado. Eu vou ter que ficar nessa margem do lago. Esse é o primeiro golpe na minha estratégia. Não dá para chegar até as árvores. A minha única opção é ficar desse lado, mesmo sendo tão inóspito. E seguir essa margem até as montanhas. É, eu tenho que admitir que eu já estou sentindo a pressão. Eu não tenho ilusão sobre a distância enorme que eu vou ter que percorrer. Eu estou mais longe da civilização que alguém poderia estar. Mas, incrivelmente, até mesmo aqui existem sinais de habitação humana. No pé daquela montanha lá longe, parece ter uma fazenda abandonada. Tem umas construções lá, umas casas quadradas. Os nômades são bem-vindos aqui. Mas, numa região tão remota, é preciso calcular os riscos antes de aparecer de surpresa na propriedade de alguém. Acho que eu vou ter que ir até lá dar uma olhada. Eu estou numa situação de sobrevivência e preciso de qualquer ajuda que conseguir. Selim? Não tem ninguém em casa, mas o lixo deles pode ser um salva-vidas na minha jornada. Posso cozinhar aqui. Beleza. Ah, outra aqui. Eu encontrei um grande punhado de lã aqui. Vai ser útil. Dá pra eu usar como um travesseiro. Além do acampamento, encontrei sinais de uma existência muito antiga. Aqui são exemplos de gravuras rupestres. Isso aqui são animais, está bem claro. Tem as patas traseiras, a cabeça e chifres enormes, bem grandes. Povos remotos têm habitado essas montanhas por talvez 5 mil anos. E olha, apesar da aridez, apesar do isolamento do lugar e das temperaturas extremamente frias no inverno, existem coisas suficientes para sustentar vida. Existem animais e se souber o que está fazendo, você pode viver junto dos animais. Tem um modo de sobreviver. Tem uma maneira de manter, sei lá, quem sabe gerações e gerações e gerações de pessoas saudáveis aqui. Com o terreno plano e mais 6 horas de luz ainda, eu devo ter tempo suficiente para achar o meu caminho até as árvores do outro lado do lago. Eu só preciso continuar em frente, andando, andando sempre em frente, todos os dias, sem parar. Quando o sol se põe, essa paisagem vira um congelador gigante. Eu não sei a que distância está aquela montanha, mas o sol já está quase se pondo no horizonte. Então, à medida que o sol desce, a temperatura começa a cair demais. Agora eu estou percebendo que foi muita burrice sair daquela região tão tarde assim, sem antes encontrar um lugar para acampar. Mas eu preciso achar um lugar rápido. Ali na frente tem umas árvores. Finalmente, encontrei uma proteção natural contra o vento. Mas com o sol se pondo rapidamente, eu não tenho tempo de montar um acampamento decente. Tá legal, fica calmo. Ed, fica calmo. Eu preciso de um lugar. Eu preciso. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. É isso aí. O meu casaco de baixo está bem molhado. Essa blusa também. Roupas molhadas contra a pele removem o calor do corpo e podem causar hipotermia sob temperaturas muito baixas. Eu vou colocar essa aqui contra a minha pele. Essa está seca. Isso, está parecendo uma toalha sequinha. Removendo aquela roupa molhada do meu corpo, eu já me sinto bem mais quente. O vento já parou, mas somente as roupas não vão me proteger contra o frio. É incrível como dá pra se mover bem rápido quando as temperaturas começam a descer. Pedaços deste arbusto de zimbo vão servir como um isolante térmico sobre o chão congelado. Olha só isso. Isso parece um colchão. Eu preciso avisar a equipe de resgate sobre a minha situação. Oi, Tim. É o Ed. Oi, Ed. Eu estou na escuta. Bom, pra ser honesto, eu comecei a andar meio atrasado. Eu ainda nem consegui fazer uma fogueira. Entendido. Acho que vamos ter temperaturas negativas hoje à noite. Tá certo. Entendido. Câmbio, desligo. O que você acha? Eu acho que é meio preocupante. O perigo é se ele estiver molhado. E aí, então, quando ele dormir e a temperatura descer, se começar a ventar, ele pode ficar com frio muito, muito rápido. E... É uma situação de hipotermia impotencial. Nos últimos dez minutos, a temperatura caiu bastante. Se ficar muito mais frio, infelizmente, esse meu desafio na Mongólia vai terminar logo na primeira noite. Eu sobrevivi a uma noite horrível, com temperaturas abaixo de zero, sem uma fogueira ou abrigo. Passei muito frio. Mas eu tive sorte com o tempo. Não teve vento por aqui. Ficar em movimento vai me aquecer, mas também vai consumir calorias. Assim que o sol saiu, eu já fiquei com calor. Imediatamente, eu comecei a suar. Pequenos córregos de neve derretida fornecem água para me manter hidratado. Mas ainda que o corpo humano possa ficar dias sem comida, em algum momento ele vai ceder. Eu preciso comer alguma coisa. Olha só, eu vi... O que parecia ser um esquilo. Desaparecer nesse buraco. Ele está aqui dentro, e agora ele está preso. O permafrost tem pelo menos um metro de profundidade aqui. Cavar atrás dele não vai ser possível. Eu acho que o único jeito de fazer esse esquilo aqui sair do buraco é enchendo ele de água. Se eu usar as latas para transportar a água dessas poças e ficar despejando elas na casa dele, ele não vai ter outra alternativa a não ser vir até a superfície. Aí eu posso pegar ele. E aí, eu vou ter jantar. Esquilos são comuns por aqui, então eu não vejo problema em pegar um. Eu estou vendo, estou vendo o focinho dele. É, peguei. Peguei ele. Aí, esse é o meu esquilo. Olha só isso. Eu vou acabar logo com o sofrimento dele. Esses quilos devem me fornecer pelo menos 400 calorias de proteína e gordura. E aí, eu vou example.